Tem uma lista de coisas que quer fazer? Antes de morrer, pular de paraquedas. Não, beleza, olha só, tipo... Mas eu tenho medo de altura. A minha vida toda, e eu não tô brincando, eu sempre disse que no dia anterior do meu casamento, eu pularia de paraquedas, sabia? É. Sempre, porque eu sinto que nós dois estamos correndo um risco enorme. É, um salto no escuro. E eu preciso, tipo, literalmente pular de um avião e arriscar tudo. E eu acho que... E se a gente sobreviver, a gente pode... E se a gente sobreviver, a gente sobreviveu, né? A gente pode casar se sobreviver a isso. Exatamente, exatamente. Mas seria muito maneiro. Não é? Chega a ser até bonito. Vamos ver o que acontece.